Você quer melhorar suas coxas? Cinco exercícios para você melhorar elas agora. Primeiro é esse aqui, mulherada, agachamento. É um exercício muito eficiente para você treinar suas coxas. O segundo é esse aqui, passada. Joelho lá no chão. Quanto mais você descer o joelho, mais eficiente fica o exercício. Terceiro movimento, esse aqui, afundo. O afundo é diferente da passada. Você não troca a perna. Por exemplo, você faz 10 com uma perna e depois você faz 10 com a outra. Esse aqui não treina muito a sua coxa. Treina mais sua posterior e seu glúteo. Mas também é muito importante para você que quer melhorar seu corpo. Faça esse, que é o bom dia. Bom dia é um exercício muito eficiente. E para acabar, o agachamento sumô. Que é só você afastar os pés, abrir a pontinha do pé e agachar até lá embaixo. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau.